E nesta terça-feira o Senado fez a leitura da denúncia do impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. A Câmara dos Deputados aprovou a admissão do processo no último domingo, mas é no Senado onde será realizado o julgamento da presidenta. A leitura da mensagem que comunica que os deputados autorizam a abertura de processo contra a presidenta é o primeiro passo da tramitação do pedido de impedimento no Senado. No início da semana que vem deve ser instalada uma comissão com 21 integrantes titulares e 21 suplentes e composição proporcional ao tamanho dos blocos partidários. Os nomes podem ser apresentados pelos líderes até sexta-feira. Instalada a comissão, são eleitos o presidente e o relator e em dez dias a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Ali, para aceitar o recebimento do processo, é necessária maioria simples, ou seja, metade mais um dos senadores presentes. Caso contrário, o processo é encerrado. Senadores da base aliada propõem que a defesa da presidenta seja ouvida na comissão. Naturalmente que nós vamos insistir junto ao presidente da casa para que também na sessão de votação da admissibilidade o governo possa ter o seu espaço para apresentação de sua defesa. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que os prazos devem ser contados em dias úteis e não em dias corridos. A expectativa é que nós votemos na terça-feira a comissão especial. E a comissão especial, ela tem até dez dias para votar o parecer. No evento de 92, isso foi votado tudo no mesmo dia, no dia 30. Ou seja, o prazo é de até dez dias. Mas a comissão, se entender que é o caso, é evidente, ela pode delongar ou apressar como fez em 92. Se o processo for aceito pelo Senado, a presidenta Dilma é afastada e vai ter 20 dias de prazo para apresentar a defesa. Senadores da base aliada consideram que nesta etapa do processo, o direito de defesa da presidenta vai ser mais respeitado. Aqui no Senado, o governo vai ter a oportunidade, a presidente Dilma vai ter a oportunidade de provar que ela não cometeu nenhum delito, nenhum crime de responsabilidade. Aqui, com certeza, o Senado, ele vai agir com muita responsabilidade. Nós vamos obedecer os ritos normais, dando todo o prazo de defesa que for necessário, as comissões vão ter todo um debate exaustivo. Senadores também consideram que a discussão no Senado vai ser mais técnica e vai se concentrar nos elementos da denúncia. Aqui o Senado é uma casa tradicionalmente mais tranquila, de pessoas mais equilibradas, sensatas. Eu acredito que o debate vai ser em cima da questão jurídica, o que não ocorreu na Câmara. Eu acredito que aqui, esse debate do impeachment será muito mais tranquilo, será muito mais moderado. Obrigado. 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 Obrigado.